Nos últimos tempos, Pedro Durand, a Polícia Federal, entre elas a BIM Paralela. Sim, a Operação Última Milha, que foi a operação que revelou, inclusive, a participação de outros servidores da BIM nessa trama golpista que passou pela espionagem de adversários. Vou pedir, só para a gente colocar o mosaico de novo, para a gente pontuar, então, esse personagem que foi importante para que a Polícia Federal pudesse abrir um outro flanco que foi importante para, de fato, a gente conseguir entender qual era a atuação da BIM Paralela. Então, você percebe que o primeiro que aparece na tela ali, Carol, no canto esquerdo, no alto, é o Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem foi o diretor da Agência Brasileira de Investigação. Ele teve um papel importante na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque você não coloca na BIM alguém que você não confia. é uma agência de informações muito sensíveis, muito sigilosas e, por isso, a escolha de alguém que era muito próximo da família Bolsonaro, o deputado federal agora, o deputado federal Alexandre Ramagem. Aí, as imagens que aparecem já mostrando o Alexandre Ramagem, que, para além disso, Carol, é bom que se diga, foi o escolhido de Bolsonaro e da família para disputar a prefeitura do Colégio Eleitoral de Bolsonaro neste ano. Ele disputou a prefeitura do Rio de Janeiro contra Eduardo Paes, acabou perdendo, mas é um deputado federal muito próximo da família Bolsonaro. E, olhando essa investigação da última milha ou da BIM Paralela, como você destacou, a gente percebe que, para além de Ramagem, outras pessoas, pelo menos outros cinco servidores da BIM, foram alvo de operação para poder revelar o que eles faziam usando softwares importados pelo governo brasileiro para poder, supostamente, espionar uma lista imensa de desafetos que passava por congressistas, senadores, deputados, pessoas como ministros do Supremo Tribunal Federal, o que causou uma grande repercussão naquela época.